Bom dia, bom dia pessoal! Começando um tudo aí, né? Na Total Mecânica, Olhos d'Água da Aquara Rio Grande do Sul Pois é pessoal, arrebentou a Corrêa do Celta Bombo! É, calma, meu pequeno cafanhoto Teve um cara aí que tava apavorado Aí ó Tá ligado o vídeo passado? Eu vou botar isso aqui Depois do outro Celta Tá, esse aqui é o outro Celta Aqui lá tudo, por enquanto Tudo certo, né? Tá, não, aquele lá ficou bom Fez caprichado Mas a gente entregou hoje de manhã O vídeo passado O último que você olhou aí Foi o encerramento do outro Celta, né? Tinha uma porção de coisa pra fazer E... E já logo depois ligaram desse aqui Então eu e o Anto foi Fomos buscar ele No cambão O Anto vai ser o meu parceiro agora De rebocar carro O rapaz manja de andar No cambão É perfeitinho, cara Deu um tranquinho no cambão É, o guri vai ficar campeão, né? Top! Então deixa eu mostrar o carro aqui Porque... Aí vamos lá, né, pessoal? Vamos lá Que rebentou a correia dentada Sabe aquela história de dois anos Trocar a correia? É Aí, ó, pessoal Partiu Partiu, meu Deus Essa correia aqui Deve ter duzentos anos Não é dois anos Deve ter um zero Atrás do dois Deixa aí Quietinho aí pro Antony Tá? Nós já soltemos A tensão da correia aqui Tá, pessoal Celtinha aí, dois mil e oito Nós... Nós colocar aí Tem que botar bem debaixo Pode botar pro lado de cá também, ó Bom, Marito vai botar o... É, pode ser aí mesmo Bota aí, é Bota lá na pontinha Pontinha lá do... Do... Da longarina lá, né Bota na pontinha da longarina O macaco é comprido A levanta E bota o... O cavalete aqui debaixo Então é isso aí, pessoal Carrinho sem revisão Esse é... Esse é o problema O outro Celta revisou Antes de acontecer, né Esse aqui não Esse aqui não passou por revisão Eu quero só que vocês olhem Como é que tá isso aqui Só uma olhada Então não tem, né Pessoal Tem que... Temos que fazer Sabe aquela revisão Tu anda até Quando para Aqui, ó Outra aqui que tá descascando, ó Outra aqui, ó Tá comendo, ó Pegou o ácido de bateria em cima Então tá aí O outro vai levantar Vai afluxar a roda lá Vai tirar E... E vamos torcer, né A rosa já tá vendo Um tensionador, tá Um tensionador e uma correia Pra gente colocar Pra ver se cabeceou ou não Se cabeceou Não tem o que fazer Tem que tirar o cabeçote fora, né Se não cabeceou Aleluia Diz ele que tava com o carro parado E o carro simplesmente apagou Né Bem assim ele disse Então tem chance De não ter quebrado Tem chance Mas a vez, pessoal Dá um totózinho Na válvula E acontece Vamos ver Vamos ver Por enquanto a gente não vai desmontar nada Vai só botar a correia ali E fazer Ele funcionar assim Bem No grito mesmo Depois nós vamos ver Se precisa trocar A... Bomba d'água Quando ver Já vai dar pra ver agora Quando o Antony tirar aqui A gente já vai ver É isso aí Só tirando as capas Beleza Ó a bomba Achou? Tá aí, pessoal Não é que pegou o carro? Tem mais sorte que juízo, rapaz Um pouco acelerado Ele não que tá Um pouco aceleradão, hein Mas tá lisinho Se a correr Parece que tá muito pra dentro Não, é isso aí Só que ele tá acelerado Aham Eu ia assim por baixo A engrenagem de baixo Ó Pra ter que esticar Pra ter que esticar de novo É Quando vinha O tensionador Pessoal Pessoal, eu tinha Eu tinha uma correia dessa em casa Nova Na caixa Original Pro nosso Corsa Que a gente vai fazer a revisão Como a correia É a mesma Correia Pra nós adiantar o serviço Eu peguei a correia pra botar Tá na caixinha nova A outra que vinha Eu boto lá Pro meu carro Porque a porta tava aberta Aí Aí é o seguinte pessoal Tá funcionando Ele tá um pouco acelerado Não sei se isso é do carro Do carro não é, né Ele custou um pouco A pegar Parece que tá afogado O carro Mas tá aí Desliga ele lá Se tu não Se tu não abrir a porta Ele não dá mais o barulho Ele tá um pouco acelerado Vai de novo Vai de novo Tá um pouco acelerado O carro Com aquela água lá Bem capaz do Do sensor Não tá conseguindo pegar A temperatura correta, né Porque Quando vê tem um cascão De barro em roda, né Então tá aí pessoal Funcionou Agora vamos esperar O tensionador E a outra correia chegar A gente pega só o tensionador E bota aqui Pra nós Terminar o serviço aqui Eu não sei se ele vai querer Fazer mais coisa A bomba d'água aí Tá com um pouquinho de folga Vamos ver Agora vamos conversar com ele Eu não conversei Pessoalmente com ele Ele simplesmente me ligou Pra me buscar o carro Que tava aqui perto Pra não pagar a plataforma E quase fui com a caminhoneta E o cambão E trouxe o carro, né Ele já tinha espiado Ali na tampa Ali que tinha Arrebentado a correia, né É, olha aí o filtro Tá Olha a beiradinha A cor que tá E olha no meio Então Teria que trocar também Mas é isso aí Mas é isso aí Tá pessoal Tá aberto aqui Mas Era pra tá Com A marcha lenta Mais baixa Vamos ver Nós temos alguma coisa Aqui trancada Aqui, né Vamos ver O cabeçote A gente não vai precisar tirar Legal, né Vamos pessoal O Antony Encerrando aí O Celt Olha aí Tá pessoal O O dono do carro Não 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 autorizou mais nada Tá Só trocar da correia E o tensionador Ponto Tá Tem que fazer um Um check-up Muito embarrado Então Então tá aí Tá pronto o carro O Antony já vai manobrar Botar no pátio Recolher as coisas aí Deu pra bosta Amanhã é outro dia Resolve Ó Baixou a marcha lenta Ó pessoal Tá bom É uma pena Um carro Um carro bom Não tem tanto cuidado Mas cada um tem Um estilo De cuidar do seu carro Muita gente aqui Na minha região Anda até parar Tá pessoal É assim Anda até parar Daí depois Resolve Aqui andou até parar Parou Ah Deu problema Aí a gente explica Que tem que ter uma manutenção E tal Não, não, não Depois Quando parar De novo Nós faz É isso aí O Antony botou Tudo no ponto certinho Veio o tensionador Aqui o tensionador Veio E é veio Paralelo Nosso foi Genuíno Correia Tá pessoal Não quero falar nada Da correia Porque Aqui Não vamos botar A culpa na correia Tá Mas se o cara olhar Ele vai desligar Uma correia bem nova Ó Mas vai saber Quantos anos Tá nesse carro Também né Não dá pra culpar A correia não Tá Tem que fazer A manutenção É isso aí pessoal Tá aí O Celta Manobra Bota do lado Corsa Chaveia Nossa Espada de Jedi Aí E tá aí pessoal Carro Pronto Só entregar Trocar a correia dentada É barbado Beleza Aqui pessoal É o seguinte Muitas oficinas mecânicas Já arranca Cabeçote fora E passa o valor né Passa o valor Que tem E cabeceou Aí né E A gente não tá pessoal A gente trabalha sério Aqui Quebrou Quebrou Não quebrou É Jogo rápido E bola pra frente né Tá aí É o que eu sempre digo né Tem que ter Tem que fazer as coisas certas né Não adianta Eu sempre Aprendi assim em casa O que não é da gente Eu não quero A gente trabalha Precisa trabalhar Precisa ganhar dinheiro Precisa Mas tem que ser dentro Daquele padrão honesto né Que a gente aprendeu em casa Eu aprendi Aprendi isso desde pequeno Tô ensinando esse cara aí Do mesmo procedimento né E fazer tudo Como tem que ser Do jeito que tem que ser Correto Beleza pessoal É isso aí Vai ficar Vai entrar junto Com o outro Celta né O outro vai ter a finalização Do outro carro Mas a gente finaliza Aqui também né Tá aí o Celtinha E Bola pra frente né Ele não quis fazer o resto né E pra falar bem a verdade tá pessoal Nós estamos cheios de serviço aqui Até pro dentro dos olhos né Mas Aquele detalhe né A bomba d'água ali Tá junto no serviço né Deveria ser trocada Mas ele não autorizou Então não tem como fazer né Então A gente só lamenta né Mas tudo bem Tá aí o bichinho funcionando É que tem gente que não entende né Às vezes tem gente que acha Que a gente quer tirar dinheiro Querendo trocar peça a mais Tá pessoal Não é o caso aqui Tá Eu nem falei com o dono do carro Mas assim ó pessoal Tem gente que pensa assim Ó levei na oficina Ele arrumou o carro Mas ele quer trocar alguma coisa a mais Pessoal pra nós Mecânico É melhor que ele não troque Que ele não limpe o arrefecimento Que ele não faça nada no carro Porque daí quando vem Vem Porque assim ó Aquela junta daquele cabeçote ali Se foi mexido já E foi uma junta de De amianto Que a gente chamava né Junta de papel Hoje nem existe mais junta de amianto Por isso que essas juntas Não prestam mais tá Porque não tem mais amianto Tem que ser a junta de ferro Antigamente tu botava uma junta De amianto né De papel né Que vinha Pra socar do amianto O amianto aqui no Brasil Foi proibido Então Não tem mais amianto Por isso que não aguenta mais Por isso que a junta de papel Não aguenta mais Porque não tem amianto Mesma coisa é telha de brasilite Tá Essas telhas de brasilite Quando vinha com amianto Não suava embaixo Não criava goteira Hoje Hoje soa Pinga É um É um problema Mas foi proibido Porque era cancerígeno né Então Então muita gente faz isso Que isso que eu tô falando né Não 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 autoriza a fazer Porque acha que o carro tá bom E tava funcionando Arrebentou só aquilo ali Troca só aquilo ali E tudo certo Pra nós da oficina é melhor Tá Porque Eu ainda tava falando Essa semana pro Jonas Eu digo Tu vê né O nosso cliente Que segue Né Que segue o procedimento Aqui da oficina De fazer a de fazer a revisão certinha Trocar óleo certinho Fazer aditivo É um tiro no pé Que nós estamos dando Porque não vem mais com o cabeçote quebrado Não vem com junta queimada Não vem com mais nada Motor limpinho Sem borra Só revisão Revisão É muito melhor eu arrancar um cabeçote fora E ganhar dinheiro Pra trocar uma junta Que fazer só uma troca de óleo A gente não tem nem A gente não tem nem Um Como é que eu vou dizer assim Aquela A porcentagem que tu ganha Na compra do óleo É muito pouquinho Pra te ganhar dinheiro Né Seria o carro ruim Que nem esse aqui Se o SQ arrebentar do válvula Seria bem melhor Pode ir mais pra lá Tá vindo muito pra cá Fiz um doutor aí dentro Aí Vai desvirando aí Senão tu vai bater Aí Já vira pra lá de novo A biela lá É isso aí que eu tô dizendo Tá pessoal É É isso que eu quero dizer Então Fica aí o vídeo aí pra vocês Você que é dono de carro Reflita bem Também tem que olhar Tá pessoal Você tem que Você também tem que vir na oficina Dar uma olhada nas peças Porque tem mecânico Que é safado também Né Tem gente que troca peça Que não precisa Às vezes nem troca Só cobra Né A gente tem muito isso aí A gente vem recebendo Muita gente aqui Com o carro Que foi feito coisas E não foi feito Né Tem que estar atento Pede as peças 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 velhas Aqui a gente sempre A gente sempre guarda As peças Que foi retirada Do carro Fica ali A disposição Do dono Se ele quiser Levar embora A gente filma ali Que nem a gente Tava filmando ali O que foi trocado Correio arrebentado Mais ou menos por aí Né pessoal Eu acho que Essa transparência É que vem dando O resultado aí Na minha empresa A minha empresa Fica em torno de Dez Dez quilômetros Até na avenida Do centro de Itaquara Que deve ficar Uns quinze A dezesseis quilômetros Tá Pega três quilômetros Três quilômetros E um pouquinho De estrada de chão Poeira Que muita gente Chega aqui e diz Ah eu não trago O meu carro aí Porque essa estrada É muito ruim Tem isso né E E a gente tá Sobrevivendo bem Tá Oficina lotada Não dou conta Do serviço É isso aí Né É isso aí Bola pra frente Acho que Empoeirar o carro Não é o problema De vir até aqui né Eu teve um cliente Que O cliente Eu vou até falar O cliente do Maverick Do Maverick azul né Ele até botou a venda Do Maverick Ele não anda Com esse Maverick Um dia ele disse pra mim Eu não me vejo Trazendo o meu carro Aqui na tua oficina Assim O meu Maverick Deus o livre Meu Maverick Pegar poeira Eu disse pra ele Bota isso Numa plataforma Não vai andar Na estrada ruim E olha Quanto serviço Nós fizemos né Eu sei que o carro Dele lá Tá parado Ele não roda Com o carro Quando for rodar Provavelmente Vai ter que fazer Uma manutenção E é isso aí Feito pessoal Um abraço aí Reflita aí Na revisão Do seu carro Porque um negócio Pode deixar empenhado Estragar um passeio Pode estragar E sempre acontece isso Quando mais você precisa Do carro Um abraço E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri